Olá, muito boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram nessa segunda-feira o último capítulo da Ação Penal 470, o item 2 da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que trata de crime de formação de quadrilha. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli acompanharam na íntegra o voto do revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski. Eles absorveram os 13 acusados pelo crime de formação de quadrilha. Não me parece que tenha havido, neste caso, a comprovação pelo Ministério Público de que houve a constituição de uma associação com fins a durar, sem determinação, com a específica finalidade de prática de crimes. Os chamados núcleos político-financeiro e operacional envolvidos nesta ação penal jamais imaginaram formar uma associação para delinquir. uma associação a céleres com o objetivo de sobreviverem, usufruírem ou se locupletarem com o produto dos crimes resultantes de sua atuação e que foram reconhecidos por esse plenário. Vou me limitar a despedir o relator para acompanhar a divergência julgando improcedente a ação penal quanto a este item com base no 3863. O ministro Marco Aurélio acompanhou em parte o voto do relator. Ele divergiu apenas quanto a condenação de Geisa Dias e a absolvição de Vinícius Samarani e ainda destacou no voto dele... Houve a formação de uma quadrilha das mais complexas, envolvendo na situação concreto o núcleo dito político, o núcleo financeiro e o núcleo operacional. Os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Melo seguiram o voto do relator da ação, ministro Joaquim Barbosa. Eles absolveram dois e condenaram os outros 11 acusados pela prática de formação de quadrilha. Tenho por inteiramente comprovada a acusação penal fundada na imputação aos réus do crime de quadrilha. Nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse a meu juízo tão nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos como sucede no processo ora em julgamento. A prova dos autos revela a utilização do aparelho de Estado com desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição de interesses privados. Não tenho dúvida de que a gravidade dos fatos, sua complexidade e dimensão, inequivocamente, atentam contra a paz pública na sua concepção político-social. Eu não tenho a menor dúvida jurídica de entender que o Ministério Público teve êxito em demonstrar a saciedade, a existência dessa complexa quadrilha voltada para a prática dos crimes que foram reconhecidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O último a votar foi o presidente do STF, ministro Ayres Brito. Chego à mesma conclusão a que chegou o ministro Joaquim Barbosa. O juízo de imputação que fez vossa excelência coincide com o meu, inclusive no que toca a absolvição de Ayana Tenório e de Geisa Dias.